Mouse, em falta de dedos é a mesma coisa Vai abrir a... Vai abrir a... Vai se fuder em você também, otário Deu um bug na CIP só hoje no Biel Fala em sério, vai ficar com desulano Vai se fuder Vou estourar, Indy Estoura então, mano Estoura, estoura com tudo Que isso? Morri, morri... Mouse, em falta de dedos é a mesma coisa Como é que você morreu? Estoura Bate no H Acesse agora, link na descrição Tibia Blackjack Está realizando um sorteio grátis De um Golden Helmet Para participar é muito simples O único requisito é ter nível 4 No site do Tibia Blackjack Se cadastra para o meu link abaixo Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Acesse agora Acesse agora, link na descrição Então aparece lá Dia 1º de novembro Às 6 horas da tarde E para mais informações Acesse o Discord Kingdom Swap O link está na descrição E vem fazer dinheiro jogando Tibia Acesse agora, link na descrição Acesse agora Acesse agora, link na descrição 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 Acesse agora, se tul Lac Lena Ah, fascinating O que você fez? O que você fez? O que? Oh sim, eu amo meu cara O que você fez? 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 Tá bom Agora eu tô usando o que ele me deu Um kTC de semana Pra anunciar Oh meu Deus! De novo, tio Heitor, deixou o Minecraft! Ou não? Meu Deus! O carinha tá pedindo pra jogar Minecraft aí, não, tô pensando ou não? Nossa! Morri, morri, morri. Nem vi, tava olhando o chat. Tava olhando o chat, morri, morri doidão. Fui responder a Carol, morri. Extremamente assado aqui na frente. Cuidado, dois. É, eu percebi. Boa, tomei aqui, tomei, 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 tomei. Ai, vou morrer, vou morrer. Tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Chegando, tô chegando. Chegou, Caramelo? Ai, vou tomar, morri, morri, morri. Caralho! Porra! Rapaz, tava muito assado, velho. Não tinha como ali não, velho. Que isso, velho. Os caras saem, saem na manha pelo menos, velho. Mas já foi. Morreu, a culpa foi minha aqui. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vocês podem começar aí, viu? Que a gente vai terminar a volta aí. Comordem, velho. Maricê, viu? Continua aí, viu? Igual? Não? Eu vou ver. Vamos ver. Estou tirando energia, que é o mesmo, pô. Ah, tem que deixar esse bicho aí à direita Uh, morreu o malvanzinho, culiado, clipei nisso Jajaja, culiado, level 1000 Jajaja, no mames Morri, que porra é essa? Como é que eu morri, viado? Não vi nada O que foi? Me esqueci, não é disso Cobra Club! Cobra Club! Cobra Club! Doa glória Boa, cara E aí Eu, pera poca! Jajaja No, Samanta Jajaja, meu Deus Oh, meu Deus Tchau Jajaja 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 P&V Tá ligado, eu vou pular. Nossa senhora. Doido, tem bicho demais, que buceta é essa? Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Porra é aquilo de tanto bicho ali, viado? Não sei. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu 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 vou morrer. Obrigado.